Oi gente, eu vou falar aqui qual foi o último episódio do desenho animado, a nova escola do imperador, que se chama a graduação do imperador. Bom gente, isso aqui foi o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve, deixa o like se gostou. Isso aqui foi o vídeo, gente, e tchau, e até mais.